Comprou ou quer comprar um cãozinho e está em dúvida quanto aos seus nomes? Eu sou a Mila Cury, sejam muito bem-vindos ao XB Canyon. Somos um canil especializado nas raças American Bunny Micro e Exotic Bunny Micro. Já curte esse vídeo para não esquecer e se inscreva no canal, porque é muito importante para a gente. Vamos às escolhas dos nomes? Roda a vinheta! Para te ajudar nessa difícil missão de escolher um nome perfeito para o seu mais novo amigo, selecionamos uma lista com nove nomes de cachorros e seus significados. Claro que escolhemos os nomes fortes e lindos para combinar com a carinha mal do seu valentão americano. Primeiro nome na tela! Thor! Independente, corajoso, de confiança, natural, e está constantemente buscando poder. Olha, essas são algumas das características do nome Thor. É um nome popular, mas eu adoro. Tem origem nórdica e faz referência ao Troval. Número 2, Bruce. Refere-se àquele que vem da floresta. Mas eu não consigo não ligar aos famosos, né, pessoal? Bruce Lee, Bruce Willis, Bruce... Esse foi o Dr. Edward, eu não sei como é que fala esse nome. Bruce Wayne. E é claro, né, gente? O XB Bruce, o mais famoso de todos. que está curtindo a temporada, sabe aonde? Lá no Japão, mais uma exportação XB Camel. Número 3, Fred. Significa poderoso, protetor. Apesar de bem conhecido, é um nome moderno, chique e carinhoso. Quem aí não é fã do Fred Mercury? Estou sentindo uma galera querendo um XB Fred para proteger sua família. Número 4, Ozzy. Está relacionado ao poder, força, glória. Achei tendência, hein? Próximo, Todd. Todd ou Toddinho. Gente, joguei no Google e a primeira coisa que apareceu foi significa que uma pessoa é gostosa. Então, como aqui estamos falando da raça mais fofa, mais gostosinha e amorosa do planeta, acho que um Todd cai bem, hein, para o American Bunny. Número 6, Bud. É uma gíria da língua inglesa, que significa amigo, irmão ou companheiro. Perfeito para o seu novo amigo, American Bunny Micro. Número 7, Hulk. Bruto, ignorante, selvagem. Porra, velho. Que mico, hein? Oito, Ragna. Significa conselheiro do povo, guerreiro. Ragna é um nome de origem nórdica. Adorei, hein? Achei lindo. E vocês? Nove, Apolo. Vem da mitologia grega. Filho de Zeus e Letona. Já cata essas outras duas referências aí de brinde. Esse nome remete à ideia da beleza e significa também o equilíbrio entre a razão e paixão. Me conta nos comentários qual o nome que você mais gostou. E curta muito esse vídeo. Se tiver bastante curtida, nós vamos fazer o mesmo vídeo, só com a versão fêmea. Segue o XB Canyon nas redes sociais. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.